Gente, olha essa casa. Isso aqui não é casa. Isso aqui é uma mansão, né? Como precisa ver dela. Meu Deus, olha o tamanho dessa casa. Gente, vou na fila. É um amém que tá ali com a pequena sereia dando balas, gente. Olha aqui as crianças. Olha o que é isso aí. Gente, será que eu vou ganhar um quê ali? Sim. Feliz Halloween. Feliz Halloween. Ai, gente, o bom mundo. Ai, que linda. Feliz Halloween. Feliz Halloween. You're welcome. Ai, gente, olha. Ai, gente, olha. Oi, Brasil. Oi, Brasil. Olá, Brasil. Tinha uma boquinha. Obrigada, obrigada. Como você, brasileira? Não. Gente, olha o baú. Gente, meu Deus. Ai, que lindo. Vou sair sem fila. Beijo. Fui, nossa casa maravilhosa. Fui.